Transcrição e Legendas Pedro Negri Que eu quero amar você sem ter os pés no chão Dona do meu sorriso te trouxe esta canção Contigo quero me perder no sonho em que te guardei Meu mundo ficou mais bonito desde que te encontrei Tapete, mãos e pés, noite, chuva, sorriso Você é o resumo de tudo que eu preciso Sol na madrugada que esquentou o meu colchão Lua, gota e som, te mostro como é bom Dois corações embalados na batida O mesmo compasso que alegrou a minha vida Se tudo fosse como eu quisesse Você estaria aqui Se tudo fosse como eu quisesse Ninguém precisaria partir Então vem que eu quero amar você sem ter os pés no chão Dona do meu sorriso te trouxe esta canção Contigo quero me perder no sonho em que te guardei Meu mundo ficou mais bonito desde que te encontrei Sempre é difícil te olhar e não poder Te guardar em meus braços e a vontade de te ter Aumenta cada passo que dou longe de você Meu coração dispara, já nem me importo mais Pode rir da minha cara, mas o bem que você me traz Não encontro em mais ninguém Com você vou mais além Se tudo fosse como eu quisesse Você estaria aqui Se tudo fosse como eu quisesse Ninguém precisaria partir Então vem que eu quero amar você sem ter os pés no chão Dona do meu sorriso te trouxe esta canção Contigo quero me perder no sonho em que te guardei Meu mundo ficou mais bonito desde que te encontrei E aí eu ouço a tua voz e o resto fica mudo Minha boca não sabe te esquecer Se meu eu é te querer, erro sem me arrepender Vem que eu quero amar você sem ter os pés no chão Dona do meu sorriso te trouxe esta canção Contigo quero me perder no sonho em que te guardei Meu mundo ficou mais bonito desde que te encontrei